Fala galera, beleza? Hoje estou aqui no bairro Parque Verde, na esquina da rua Jacarandá com Angelim, para apresentar para você essa linda casa que acabou de ser concluída. Com uma suíte e dois quartos, vaga para dois carros e sobra de terreno com grama, oferece espaço e comodidade para você que gosta de ter um jardim ou uma horta em sua casa. Arquitetura moderna e acabamento de primeira qualidade proporcionam estilo para seu imóvel. Esta casa possui gesto rebaixado e iluminação em LED e proporcionam ambientes aconchegantes e modernos. Este imóvel está pronto para morar e sua documentação está apta para financiamento, tornando uma oportunidade imperdível para quem busca um imóvel com qualidade e segurança. Se você gostou, quer mais informações, entre agora em contato com um de nossos corretores e agende uma visita. Não perca essa oportunidade para fazer você e a sua família feliz. Obrigado. 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 Obrigado.